Música O Rápido do Repórter Esso O futebol vibrante pelo rádio O companheirismo de sempre A primeira transmissão aconteceu em 7 de setembro de 1922 No Morro do Porcovado, ao som do Guarani, de Carlos Gomes Ali começavam as transmissões de rádio no Brasil Pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro Com o discurso do presidente Epitácio Pessoa Por ocasião do primeiro centenário da proclamação Da independência de nossa adorada nação Há relatos que tenha sido em 1919 Na Rádio PR A8 em Pernambuco Oi, oi, oi O programa Junior Mosco Revela de hoje Traz pra você uma cobertura da sessão solene Organizada pela Câmara Municipal de Sorocaba Proposta pelo vereador Fausto Pérez Homenageando aí os 100 anos de rádio no Brasil Esse meio que comunica as pessoas Entra nas nossas casas e nos abraça Também foi contemplado na noite de hoje Pelo Dia do Radialista, Dia do Rádio E a gente vai mostrar pra você um pouquinho De uma homenagem que deu uma medalha de honra Ao José Desidério Que é um ícone da comunicação aqui na cidade de Sorocaba E a gente quer mostrar então pra você Como tem tanto amor envolvido Nos profissionais de comunicação nessa cidade No Brasil todo Esse amor que construiu os 100 anos de rádio Que vai ser um pouco cantado no programa de hoje E que vai construir os próximos Então segue com a gente Porque eu aqui, você aí Juntinhos fazemos toda a diferença Seja no mundo da comunicação, no rádio ou na televisão Histórias de bastidores e tendências do rádio Este cenário recebeu diversos radialistas Como o José Desidério Que chegou aos 16 anos de trem a Sorocaba Prosperou, narrou Copa do Mundo E aos 87 anos Narrou um trecho de um jogo Uma paixão nacional Grande jogada Pagou, soltou pra quem? O rei Peré Peré Sassaricô Passou, passou por Edirati Passou por Biguá Entra a tema Foi pintado também Descarrega Pelé na ponta esquerda Agora ficou então Para Pepe Disparou Estou aqui agora com o José Rubens Um ícone aqui na cultura sorocabana Que não podia deixar de estar presente Nessa noite em homenagem ao rádio Zé, como que você vê a história E a importância do rádio Na cidade de Sorocaba, principalmente? Não só em Sorocaba No Brasil inteiro No mundo inteiro O rádio ainda é o grande comunicador Se faz presente em todos os lugares Mesmo que não tenha canal de internet Tem um rádio No Amazonas No Sertão Aqui próximo No interior de São Paulo Aonde você for tem um rádio E pra mim é uma É uma honra estar nessa solenidade Na Câmara Comemorando os 100 anos do rádio E homenageando o José Desidério Grande radialista Desde 48 em Sorocaba E até hoje nativa Ele que é uma memória viva Da história e da vida cultural do Sorocaba E como que você vê a importância De na noite de hoje A gente estar homenageando Uma figura tão importante Para o rádio Sorocabano E também todos os radialistas E os rádios O que é legal assim Em vida, né? Em vida O reconhecimento público A Câmara Que é uma casa do povo Através dos vereadores Está homenageando Essas pessoas Todos os radialistas Eles que são O intermediário da informação E sempre pronto Sempre na hora Comunicando pra gente Então é isso É muito importante A gente estar homenageando Na noite de hoje E por fim José Rubens Deixa um recado Para o José Desidério Que é o homenageado Dessa noite E que é uma figura Muito importante também Em Sorocaba Meu profundo respeito A José Desidério Homenagem a José Desidério Gratidão de Eu falo Presunçoso, né? Mas do povo sorocabano Da cidade de Sorocaba De uma pessoa Que desde 48 até hoje Quase 80 anos Ali ativo Próximo Compartilhando a felicidade E a riqueza De Sorocaba Parabéns Desidério Você merece É isso Muito obrigada E segue com a gente Estou aqui com o vereador Fausto Pérez Ele que idealizou O projeto Que fez a sessão de hoje Para homenagear Os 100 anos de rádio No Brasil E também todos os radialistas Da cidade de Sorocaba Fausto, como que surgiu Essa ideia? Olha Eu venho, né? Da área de comunicação Deus me abençoa De eu ser eleito Vereador para o Sorocaba E me deu a oportunidade De poder Fazer Essas Sessões solenes Desde 2017 Quando eu assumi o mandato Todos os anos Eu tenho realizado Uma sessão solene Sempre no dia 21, dia 25 Que é o mês de setembro E próximo ao dia Que comemora Essa é o dia dos radialistas E também o dia do rádio E hoje Em especial A gente está comemorando Praticamente 100 anos de rádio no Brasil E vamos ter juntos Hoje É um prazer para mim Estar concedendo Uma honraria Ao grande José Desidério Que é o ícone do rádio Mais de 60 anos De profissão no rádio E a gente vai honrar ele Com a comenda Demar Guerra Que retrata um momento especial Para ele É, o José Desidério Ele é um ícone Realmente como você falou Aqui da nossa comunicação E aí Como é para você Enquanto vereador Ter essa honra De homenageá-lo também Você não imagina A satisfação Que é a alegria Que é E a emoção também Acima de tudo Porque eu gosto do rádio Desde criança Sempre ouvi muito rádio E o José Desidério É uma pessoa que eu ouvia Muito também E sou amante do esporte Também Ele começou como Sendo um repórter esportivo Narrando também Jogos posteriormente E hoje Está podendo honrar Esse cara aí Que é sensacional Que tem um Todo mundo tem um carinho enorme Por ele aqui em Sorocá Para mim é uma gratidão mesmo O único problema É que eles são paulinos Mas tudo bem Isso passa né Que gostoso Por fim Então deixa aí um recado Para quem está nos assistindo Sobre a importância do rádio Do radialista Que como você falou Apesar de ter 100 anos De tradição Às vezes a gente esquece Da importância disso tudo Sim É para nós que somos Um amante do rádio Ele é uma É uma ferramenta Muito importante né O rádio foi o primeiro Meio de comunicação É entrar na casa As pessoas Sem pedir licença né Então a gente sabe Que tem muitas pessoas Hoje que ainda vivem Com o radinho do lado Ou curtindo De manhã De tarde Ou na noite Ouvindo aquelas pessoas Que levam mensagens Tão importantes Para a pessoa Ouvindo informações Importantes Mas acima de tudo A gente sabe Que o rádio é um grande Companheiro né De muitas pessoas né E o rádio hoje Ele está melhor ainda Porque além de você Conseguir ouvir a voz Da pessoa Hoje você consegue ver A imagem da pessoa Que eles tem muitos rádios Que transmitem hoje Por FM Mas também Através da rede social Principalmente do Facebook Onde eles estão Mas eu tenho certeza Que ele mexe Com a vida de muitas pessoas É crucial então Reconhecer e valorizar O rádio Os radialistas Que entram na nossa casa E segue com o programa Júnior Mosco Revela Que a gente vai mostrar Cada detalhe Dessa homenagem Proposta aqui Pelo vereador Fausto Pérez Muito obrigada De amanhã De amanhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nós somos as cantoras do rádio Nós somos as cantoras do espaço azul Um abraço e um rindo Com um grande abraço Corações de porta azul Tô aqui com a Liza Araújo Que a brilhantou a noite de hoje Que a brilhantou a noite de hoje Em um momento cultural Com muita música Liz, conta pra gente Qual que é o seu envolvimento Com o rádio Porque você foi a cantora Escolhida pra noite de hoje Exatamente Na verdade Eu tive esse convite Por conta de um show Das cantoras do rádio Que eu fiz em maio Que foi um grande presente Que eu ganhei Do presidente Marcial Que é o presidente Do Sorocaba Clube E através desse show Que foi um tremendo sucesso Eles me convidaram Pra estar fazendo parte Dessa sessão Solene que foi linda Sim E foi muito amor E como que você vê A importância da gente amar E valorizar a comunicação Também por meio da Câmara É, exatamente Isso daí também Eu achei fantástico Porque o meio da comunicação Depois da era digital Ele ficou esquecido, né Tipo a internet Então eu amei Essa sessão Solene Aliás, eu nem consegui Agradecer o Fausto aí Porque realmente A gente tem que dar continuidade Né, gente Não pode deixar parar O rádio não pode morrer Jamais Falando sobre Essas mudanças Que o rádio sofre ao longo do tempo O que você deixa de recado Pra essa geração Que tá vindo Sobre a arte A música E todo o contato Com a cultura É, essa geração nova aí É uma pena Porque eles não viveram Não vivenciaram Como eu Também não vivi Né, sou neta de radialista Não vivi Mas eu tenho na minha veia No meu sangue E eu adoraria Que esses jovens Como vocês Tivessem mais conhecimento Dessa era do rádio Pra que também absorvessem Esse amor Nessa dedicação Que nós temos Os radialistas todos E também não deixassem Como tem aquela música Que fala Não deixe o samba morrer Eu falo pra vocês jovens Não deixe o rádio morrer E é isso Com muita arte A gente segue acompanhando A noite de hoje Vendo também a importância Dos 100 anos de rádio no Brasil Isso é importantíssima, né Importantíssima E isso pra mim Foi uma honra tremenda Por ter sido convidada Pra esse evento Por ter exatamente 100 anos do rádio Isso pra mim é Nós aqui que participamos Todos nos emocionamos Por conta disso, né Foi uma festa linda Tremenda É isso, muito obrigada Posso mandar beijo? Pode, claro Júnior, eu te amo Meu amor Você sabe que você mora No meu coração Júnior Mosco Um beijo enorme No seu coração Você fez falta, hein E é isso Todas as áreas da cultura Aí unidas Seja o rádio A música O teatro Por meio da Que a gente tenha Mais 100 anos De cultura no nosso Brasil 100 e 100 e 100 e 100 Porém, não teve coragem De abrir a mensagem Porque dá-lhe ser feliz Meditar Será de alegria Será de tristeza Sou caro 23 de setembro de 2022 Assine aqui o presidente Para a ordem E o deputado do presidente Fausto Pérez Parabéns Ser ou não ser Eis a questão Bom, bonito e barato Móveis e artigos em MDF cru Aqui você vai encontrar de tudo Para decorar sua festa De casamento De aniversário Fazer decoração da sua casa Uma loja ampla e moderna Rua Paula Ney 1060 Parque Bela Vista Cidade de Voltantim Telefone 98805-2206 98807-5371 Vem pra cá Não é isso? Vem, vem, vem Faz bem, vem, vem, vem Chegou a sua vez Isso mesmo Você quer ser artista? É aqui mesmo No Faça Arte Junto comigo Júnior Mosco Venha fazer teatro Venha mudar a sua vida Uma das carreiras Mais rentáveis Que existe Nesse universo E além de tudo Venha ser feliz Venha fazer teatro Junto com Júnior Mosco Aqui no Faça Arte Enfim Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Com Antônio Walter, 63, Centro, na Rua do P.A. Votorantim. Telefone 15 996 47 97 40 15 30 19 13 33. Agora aqui com Fernanda Garcia, que veio também contemplar essa sessão solene. Fernanda, fala pra gente um pouco sobre a história do rádio em Sorocaba, como você vê essa importância e a importância da Câmara reconhecer isso na noite de hoje. Sim, o rádio, como foi comentado aqui, ele leva a informação, comunicação, mas ele faz parte da vida das pessoas. As pessoas se tornam amigos do rádio. É muito comum as pessoas falar e conhecer a pessoa através da voz, né? E faz parte da vida, faz parte da formação. E é uma questão que motiva, né? Porque o rádio, ele pode... Por mais que ele venha mudando com o tempo, ele ainda não deixou de participar da vida das pessoas. Então a gente vê com bastante importância o rádio, mas também quem está atrás, né? Quem leva a informação, o radialista, ele tem uma contribuição pra cidade. Pra quem fala em Sorocaba, a gente hoje prestigiou vários jornalistas, vários radialistas que são da cidade. José Decidério é uma pessoa, assim, que tem muito respeito pela grande parte da população. Então a história, hoje o depoimento dele foi muito lindo e acho que fica aí como exemplo pra população. E essa Casa de Leis, ela tem por obrigação também trazer essas pessoas, dar visibilidade, porque muitas vezes fica sempre escondido atrás das câmeras, né? Mas nunca sendo homenageado. Então acho que esse espaço, ele traz um reconhecimento importantíssimo dos profissionais que atuam na cidade. E como eu sempre digo, né? A Câmara Municipal, ela é o espaço da população, é a casa do povo. E as pessoas têm que ocupar e ser homenageadas aqui, com certeza. Diante dessa importância, qual que é o recado que você deixa pra quem está nos assistindo, pra quem acompanha o rádio, pros seus colegas aqui dessa Casa de Leis, sobre essa presença dos radialistas aqui hoje? Sim. Digo que a mensagem é que a gente continue participando, ouvindo o rádio, valorizando o rádio. Daqui a gente está tendo vários formatos, mas não deixar aí de ouvir. E respeitar sempre os radialistas, os profissionais, e acompanhar o que puder, divulgar, acho que é importante. E sempre prestigiar o trabalho deles. Fazer a leitura aqui da placa e realização do projeto 100 anos do rádio no Brasil. O objetivo da produção, o objetivo da produção... Com o Luizinho e o Douglas Vale, dois nomes aqui do rádio em Sorocaba. E eu queria que vocês falassem rapidinho sobre o que é ser locutor, e qual mensagem vocês deixam pra quem está fazendo isso na comunicação contemporânea. Ser locutor é uma... Eu caí de paraquedas no rádio, falo pra todo mundo, falei inclusive com o Luizinho esses dias, caí de paraquedas, mas é uma paixão. Eu me apaixonei de uma maneira enorme. E pra você que está querendo se tornar um locutor, se tornar radialista, eu acho que o rádio... Eu digo sempre, o rádio precisa de pessoas que amem o rádio. Quem me conhece sabe, eu sempre estou dizendo isso. O rádio não precisa de pessoas que... Mais estrelas do que nós já temos. Nós já temos... José Desidério está aqui, é uma dessas estrelas. Zila Gonzaga é uma dessas estrelas. Mas o rádio precisa de pessoas que amem o rádio. E como Desidério amou o rádio, como Herculim amou o rádio, como tantos outros amaram o rádio, o rádio continua precisando de pessoas que o amem, pra que façam com carinho. Você é um radialista, né? Porque um radialista não é só um locutor, é um comunicador. É uma dádiva, é uma coisa de Deus, que a gente pode, inclusive, ajudar outras pessoas. Às vezes a gente está lá numa casinha, num quartinho, lá falando pra ninguém, mas de repente a gente está falando no coração de muita gente. Temos muitos relatos de pessoas que estavam à beira de um suicídio, de um desespero total, e uma palavra amiga de um apresentador, de um locutor, mudou o destino dessa pessoa. Então, além da amizade, do companheirismo, o rádio também presta um grande serviço, pra sociedade e também pras pessoas. E pras pessoas que estão chegando no rádio, pensem nisso, pensar no ouvinte, nas pessoas. No meio é importante, mas principalmente pra uma ou pra um milhão, é muito importante falar com o coração e para as pessoas. E o que vocês esperam pros próximos 100 anos de rádio no Brasil? Eu espero bastante tecnologia, né? A gente está vivendo uma era totalmente digital. Eu espero bastante tecnologia, sim, ainda pro rádio. E esse registro, o que eu posso falar? Agradecer a toda a equipe do Labcom, a Luizinho, que é o nosso coordenador, que é a pessoa que está coordenando tudo isso, dando as direções pra gente tudo isso, aos idealizadores, né? O André, ao João Vítor, a todo o pessoal, porque a gente pôde resgatar um pouquinho dessa história, de tudo aquilo que foi vivido, e já, por que não, projetar o que vem por aí, o que a gente vai viver. Eu espero ainda viver pelo menos aí mais uns 50 anos fazendo rádio aí, e quem sabe chegar, não chegar perto do Zé, mas ali, estar ali junto com o Zé ali, contando um pouquinho dessas histórias aí. Independente da plataforma que as pessoas vão ouvir o rádio no futuro, daqui 10, 20, 50, 100 anos, que vai ser importante, novamente eu coloco aqui, a pessoa que está do outro lado, a comunicação, o rádio, a Alexa, o computador, o celular, seja qual for, ele vai precisar de um ser humano lá atrás pra falar. E que sejamos bem claros nisso. Comunicadores, locutores, pra anunciar música, talvez não seja mais um produto para o futuro. Tá aqui agora, então, com o Ringo, que é um grande ícone aqui também da nossa comunicação em Sorocaba. E a sua voz a gente já conhece, todo mundo já ouviu em alguma locução. E conta pra gente, assim, como é trabalhar com voz, e que recado você deixa pra quem está começando a trabalhar com voz também, vendo todo o cenário da comunicação no mundo contemporâneo? Então, trabalhar com voz é algo sui generis, é algo realmente muito específico em termos de trabalho, porque é diferente de um trabalho convencional. Trabalhar com voz envolve também várias categorias de trabalhos diferentes, né? Então, recentemente, acho que ontem, essa semana, até o Globo Repórter colocou pessoas que trabalham com voz nas ruas, nas lojas, né? Mas trabalhar com voz envolve muito arte, e a arte está ligada à psicologia, de certa forma, né? Então, nós temos que estar atentos pra fazer isso de uma forma espontânea, que não pareça trabalho, e essa é que é a parte legal, porque você está entregando um trabalho e se divertindo com isso. Pode parecer paradoxal, né? Contraditório, mas não é, não. É uma diversão séria. Como você vê esses 100 anos que se passaram, que foram homenageados hoje, e como você vê, talvez, os próximos 100 anos também? Então, desses 100 anos, eu participei 43%, porque faz 43 anos que eu estou no rádio, comecei meio cedo, comecei lá em 1979, 80, né? Alguns trabalhos eu já tinha até feito esporadicamente antes, mas carteira registrada foi em 1980 mesmo. De lá pra cá, muita coisa mudou, em termos de tecnologia, de plataformas, enfim, a tecnologia fez uma alteração muito grande no rádio. Mas uma coisa não mudou. A forma do rádio ser feito depende das pessoas que o fazem, depende do material humano, depende da humanidade, por assim dizer. Eu quero, sim, que o rádio tenha muito amor. Porque quando a pessoa tem amor pelo que faz, as coisas são consequentes. E com ou sem amor, você vai encontrar dificuldades. Por isso que com amor, com afeto, com vontade de trabalhar, de ver o sorriso do cliente, de ver as pessoas que estão contigo, como muito bem colocou o Desidério, onde você está, você vai florir o ambiente, você vai fazer com que as pessoas se sintam melhor. Nós não somos perfeitos, a gente não vai conseguir acertar assim sempre. Mas se nós tivermos isso como objetivo, pode ter certeza que 100 anos é pouco. a gente não vai conseguir acertar assim sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL